Seja frio, seja calor, todas elas são malditas, com muito amor e carinho. Fugimos na realidade, somos meninos na rua, estamos crescidos da desgraça, estamos todos condenados por uma cidade fria, onde tem dinheiro vivo, vive o povo impópita, vida desmogida. Que cidade é essa? Eu não sei. Que cidade é essa? Eu não sei. Seja frio, seja calor, todas elas são malditas, com muito amor e carinho. Hoje em dia ele não vai, hoje em dia ele não vai, hoje em dia ele não vai, hoje em dia ele não vai. Cidade não te dá. Cidade não vai, hoje em dia ele 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 não vai. Obrigado.